Quando anoitece lá fora me bate a lembrança Do tempo que eu era uma simples criança Pensando que o mundo eram estrelas no céu A minha velha fronteira era pra toda vida Jamais entre nós nem adeus nem partida A nossa paixão tinha gosto de mel Parece até que foi ontem minha despedida Quando fecho os olhos e vejo minha vida E sinto saudades do Cátrio Galpão Ah, quanta coisa bonita que ficou pra trás Parece que o tempo não voltou jamais O que busquei fora foi só ilusão Veio no trilho do tempo, treino destino E foi me levando pra outros caminhos Como o vento forte barrendo o chão E nessas idas e voltas da minha saudade Perdi o endereço da felicidade Fiquei prisioneiro da recoração